Boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação e tecnologia. Como ensinar e aprender no mundo tecnológico. Primeiro a gente vai fazer uma rodada aqui de apresentação, só para vocês conhecerem a gente. Muito prazer. Meu nome é Camila. Eu tenho um canal no YouTube chamado Peixe Babel, onde eu falo basicamente sobre inteligência artificial. Então, todos os aspectos que envolvem tecnologia, impacto social, a parte técnica um pouquinho também. E eu vou tentar trazer aqui nessa mesa como que, na minha visão, com quem trabalha com tecnologia, como que a tecnologia pode contribuir no ambiente acadêmico. Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Carol, do Português é Legal. Eu sou formada em Letras e eu trabalho com livros didáticos, de inglês e de português. Então, eu vou falar um pouco sobre o que os documentos oficiais pedem nessa área de tecnologia. Como é que a tecnologia aparece oficialmente nos pedidos e como é que isso se traduz nos livros que vão para as escolas públicas. Oi, tudo bom? Eu sou a Camila, do Blablalogia. Eu não sei se vocês sabem, é um canal de divulgação científica e educação. Eu sou professora em uma faculdade particular e a minha ideia era falar um pouquinho sobre a mudança no método de ensino que a gente está propondo agora para o próximo ano. Oi, bonitos. Eu sou a Júlia Jacoldi, a matemaniaca. Eu tenho um canal chamado A Matemaniaca que eu falo justamente sobre como a matemática é legal. Parece um pouco assustador, mas é verdade, gente. É show. E eu também participo do canal Blablalogia com vídeos quinzenalmente falando também sobre matemática. E antes de começar aqui, eu queria fazer um exercício. Todo mundo consegue fazer assim? A gente faz, senão eu vou pagar a mix sozinha. Faz real. Esse é o sinal que vocês vão fazer quando vocês tiverem perguntas, tá? Eu acho que uma das partes mais legais de ter um canal no YouTube é que depois você consegue continuar a discussão nos comentários. Normalmente aqui a gente fica um pouco aquado, mas é isso aqui que vocês vão fazer quando vocês quiserem perguntar, tá bom? Para começar essa discussão, eu queria... É a pergunta-chave sobre educação, né? Quando a gente pensa em educação, a gente pensa, quem são as pessoas que a gente quer formar? Quem são as pessoas que a gente quer trabalhar junto? Que a gente futuramente vai querer empregar e ter dentro da nossa empresa? Quem são as pessoas com quais a gente quer se relacionar e comunicar? E se a gente parar um segundinho para pensar sobre isso, a gente vai pensar que essas pessoas são pessoas que sabem conversar, sabem argumentar, sabem resolver problemas de formas criativas, que sabem resolver problemas de mais de uma forma, que sabem chegar em conclusões, enfim, trabalhar em grupo. Todas essas são características de pessoas que a gente gostaria de ter ao nosso lado, convivendo e trabalhando com a gente. E isso é muito interessante de pensar, porque é a pergunta que a gente vai fazer, então, como a gente vai educar essa pessoa, né? Como a gente vai fazer com que a nossa escola reflitam esses seres humanos. E eu tive... Tem um educador chamado Nilson José Machado, que eu tive a honra de ser aluna dele, e orientando, que ele diz que esse tipo de pessoa hoje são pessoas que sabem olhar quadros. E no início é meio estranho falar isso, né? Por que pessoas que sabem olhar quadros? Elas não são pessoas que sabem só olhar um cantinho do quadro e entender só um detalhezinho daquela pintura. São pessoas que conseguem ter uma visão geral de tudo isso dentro da sua especialidade, né? Então, além de pessoas formadas dentro de suas especialidades, elas precisam ser pessoas que consigam conectar esses conhecimentos com outras áreas do saber, para assim, então, serem seres humanos competentes e completos. E aí, quando a gente vai para a escola hoje, o que a gente vê? A gente vê um professor de uma disciplina que planeja aquela aula, que faz avaliações daquela matéria, que corrige aquelas avaliações, e que se você for perguntar para o professor de matemática, talvez ele não saiba tirar a sua dúvida de biologia. Você vai perguntar para o seu professor de história e ele não vai conseguir ajudar você com as suas dúvidas de química. Então, antes da gente pensar, né? A reflexão que eu queria trazer aqui é, antes da gente pensar em como colocar a tecnologia dentro da educação, eu queria trazer a reflexão de quem são os profissionais da área de educação que a gente está formando, que são os responsáveis por formar os próximos seres humanos que a gente quer ter aqui nesse mundão. E aí, quando a gente pensa em tecnologia hoje na educação, eu penso nela de uma forma a agregar, né? Eu sei que hoje é muito tenso, porque você entra numa escola pública e tem uma plaquinha falando, uma lei que não pode usar um celular dentro de sala de aula, isso acontece real. E eu fico muito triste toda vez que eu entro numa sala de aula e me deparo com uma cena dessa. Porque a tecnologia vem para agregar. Não faz sentido a gente falar que o aluno tem que ficar um momento parado para fazer uma avaliação e não pode consultar nada, sendo que na vida real ele tem um smartphone e ele pode pesquisar. Ao invés de a gente estar instruindo o nosso aluno como ele busca a informação, uma informação de qualidade, como ele sabe interpretar os dados e todas essas coisas que vão contribuir para ele ser esse ser humano que a gente quer formar, a gente está falando para ele assim, olha, não olha essa super fonte de informação. E, bom, vou passar para as outras meninas para elas irem contribuindo e a gente vai batendo mais esse papo durante essa noite, gente. Bom, e para complementar um pouco isso do que a Júlia falou, aí vem uns malucos que estavam lá pensando como que a gente ia não revolucionar, porque falar de sala de aula invertida, ou seja, descentralizar a relação de ensino-aprendizagem, tirar a força do professor, assim como o agente principal e passar um pouco disso para o aluno, esse já é um tema bem antigo, que assim vem sendo debatido, mas que ainda faltava acontecer de verdade. Então, o que a gente pensou? O que a gente planejou? A faculdade onde eu trabalho, a faculdade de Aguariúna, veio agora com a ideia de, primeiro, assim, a gente foi capacitar os professores. Então, o que a gente elaborou? Trabalhar os métodos ativos de ensino-aprendizagem. Então, são aulas onde o professor, ele é realmente só um mediador do ensino. Então, a gente agora trabalha não só pensando em passar o conteúdo, a gente pensa em trabalhar um conteúdo. Como? A gente pode trabalhar com os... Aprendizagem baseada em problema, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem em times, aprendizagem em pares. Então, são trabalhos em grupos, onde não vem mais de cima para baixo, como numa hierarquia, mas agora ela é comum, meio que de baixo para cima. O aluno participa dessa atividade. Então, a gente cria um problema para o aluno e daí faz com que o aluno reflita sobre isso, dá bagagem para ele conseguir solucionar esse problema. Aí, a faculdade investiu muito em ensino online, pelo sistema de ensino à distância, mas daí eles perceberam que o ensino à distância, por si só, não dava certo. Porque o rendimento era ainda pior do que o ensino presencial tradicional. Faltava o intermediador. Pessoas gostam de pessoas. A gente gosta de ter alguém ali para dar uma forcinha, para dar um apoio moral, emocional, servir de guia mesmo. Então, a gente elabora agora um sistema híbrido. Híbrido no sentido de algumas faculdades ainda pegaram e falaram ah, a gente vai fazer um sistema híbrido, então vai ter disciplina que é presencial e disciplina que é à distância. Não, isso não é híbrido. Híbrido é você pegar o mesmo conteúdo, trabalhar ele à distância, então você dá um espaço para o aluno interagir com o material sozinho e depois você cria uma situação para aquele aluno trabalhar esse material com o professor. Então, a primeira coisa foi mesclar esses dois sistemas. A gente precisa do material online, da aula online, do conteúdo online ali, mas a gente ainda precisa do professor como mediador disso. Então, agora a gente tem esse sistema híbrido de ensino. A outra coisa que a gente fez foi quebrar as disciplinas. E aí a gente não trabalha mais com a disciplina de matemática isoladamente, a disciplina de biologia. A gente trabalha com as competências. Ou seja, o que eu quero que o aluno atinja ao final do meu curso? Que competência ele vai ter e que habilidade ele vai ter depois de cursar aquele período? Então, a gente trabalha agora... Então, a gente tem o sistema híbrido, trabalhando por competências e baseado em projetos. Então, esse primeiro semestre, o que a gente elaborou? Um projeto, né? Para o curso de engenharia agronômica, onde ele faz... Ele vai trabalhar com plantio. Então, o que o engenheiro precisa saber lá no comecinho? A gente ficou, quebrou a cabeça. Ah, vamos falar que ele precisa saber como construir instalações rurais. Para construir instalações rurais, ele tem que saber física, ele tem que saber materiais para engenharia, resistência dos materiais. Mas ele vai ver tudo isso? Todo o conteúdo? Não. Só aquela partezinha que precisa para ele desenvolver o projeto. E aí, a gente está trabalhando com microciclos. Depois de fazer as instalações rurais, ele vai fazer um projetinho curto, de um mês, onde ele tem uma semana de planejamento. Para meio que a gente seguir o que seria o método científico. Então, para, planeja, define seu objetivo, cria suas hipóteses, estabelece suas condições, para depois você pôr o projeto para rodar. Para no final, você ter... A gente estabelece, né? Alguns testes, pelas quais as instalações rurais dele, as maquetes vão passar, então, ah, resistência, resistência a vento, resistência a peso. E aí, ele submete o trabalho dele, o projetinho dele. E a gente espera que dê errado. Porque daí, ele vai ter um período de ajuste, que ele vai ter que replanejar tudo isso e ajustar para ver se agora passa. E, Camila, e se o aluno não passou? O trabalhinho dele não deu certo, é zero? Não. Porque depois de fazer uma análise de dados, ele vai fazer a divulgação daquilo. Como que ele pode fazer essa divulgação? A gente ensina ele como que monta um banner, como que faz uma apresentação oral, como faz um relatório, um artigo. E aí, sim, a argumentação dele nesse trabalho é que vai dar nota para ele. Fora isso, o que a gente imagina? Que ao longo desse período, ele vai ter atividades autodirigidas, aí, sim, no sistema online, EAD. E, mesmo nessas atividades, ele vai lá aprender uma partezinha de resistência dos materiais que ele precisa para o projeto. Depois disso, ele faz uma atividadezinha. Ah, tem um dia que eu preciso mandar um professor, um tutor do projetão. E aí, esse cara tem que ser super versátil. Ele não pode ser tão restrito só aquilo que ele sabe. Ele tem que ser versátil no ponto de saber orientar um projeto. E não conhecer todos os conteúdos inimagináveis, porque o conteúdo está na plataforma online. E eu acho que é... Não sei se alguém tem uma dúvida. Era meio que essa loucura que a gente está fazendo desde 2013. Então, mudar a cabeça do professor para ele trabalhar com essas metodologias ativas. E agora, pegar esses professores para a gente criar os projetos, pensando em todas as competenciabilidades que um aluno de engenharia agronômica, engenharia ambiental, biologia, matemática, precisa saber para completar o seu curso. Mas, a gente ainda precisa muito da ajuda das tecnologias. A ideia que eu acho que a gente entendeu é que não adianta usar a tecnologia para reproduzir aquilo que a gente já fazia de errado. A ideia é agora a gente quebrar esse paradigma de a gente domina o conteúdo e o aluno pega e absorve, porque a gente se baseia muito no mostrar. Olha, isso aqui é o que vocês têm que saber, tá bom? Agora se vira. E não, a gente não aprende assim. A gente aprende fazendo. Então, bora fazer. E acho que é isso. Bom, eu vou falar um pouco, então, sobre livros didáticos. Eu não sei se vocês conhecem como funciona o mercado de livros didáticos, a elaboração de um livro didático aqui no Brasil. A gente tem, basicamente, dois mundos. Um mundo é o livro que vai ser feito para um contexto de escola particular e o outro mundo é o livro que vai ser entregue para o governo e o governo vai fazer a redistribuição para as escolas públicas de todo o Brasil. Quando a gente faz um livro que vai para uma escola particular, uma vez o livro pronto, eu posso vender para a escola que eu quiser e as escolas que quiserem vão adquirir. Quando eu faço um livro para as escolas públicas, esse livro vai passar um ano sendo avaliado de acordo com o edital do MEC. Então, o livro que não atender todas as recomendações do que o Ministério da Educação espera não vai parar nas salas de aula. Então, aqui o meu interesse é falar mais desse contexto, porque uma escola particular usa todos os recursos tecnológicos que ela quiser, que ela tiver poder aquisitivo para inserir no seu contexto. E nas escolas públicas, não. Muitas escolas públicas, pensando no Brasil inteiro mesmo, porque os livros que são feitos geralmente aqui em São Paulo estão entregues no Brasil inteiro. Todas as escolas que participam do Censo Escolar têm direito de receber. Eles só precisam se manifestar e aí eles vão receber um guia com todos os materiais aprovados para escolherem o que eles querem. Então, nesses contextos em que tem muita escola com ambiente de vulnerabilidade social, como é que a tecnologia chega? Um tempo atrás, se acreditou que o aprendizado precisava acontecer por meio da tecnologia. Em 2012, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que saiu uma notícia de que o governo anunciava um investimento de mais ou menos 800 milhões de reais para distribuir tablet nas escolas. E aí, a proposta naquela época era pegar o livro, que normalmente a gente imprime e entrega fisicamente, e disponibilizar o PDF. Disponibilizar o PDF em um tablet é a mesma coisa, ou pior, que disponibilizar o livro na mão do aluno. Porque o conteúdo é o mesmo, os recursos são os mesmos, a maneira de lidar com aquele conhecimento é o mesmo. Hoje, quando a gente vai ler um documento oficial do governo, a gente entende que a tecnologia aparece de outra maneira. A ideia não é aprender por meio da tecnologia, mas aprender a usar a tecnologia, aprender a ser crítico lidando com tecnologia. Então, se eu vou falar sobre internet, eu posso falar para um aluno como é que ele pode fazer um vídeo, como é que ele pode produzir um material, e eu preciso falar como é que ele faz para saber que o conteúdo que ele está vendo é confiável, como identificar as fontes confiáveis, como buscar mais informações, como confrontar informações distantes. Então, isso é o que a gente chama no nosso mundo de alfabetização digital ou de letramento digital, que é olhar para a realidade, como as pessoas interagem com a tecnologia e o que da postura delas pode ser trabalhado dentro da sala de aula. Então, não é mais vamos encontrar maneiras para que os alunos aprendam por meio da tecnologia, vamos trazer lousa digital para a sala, não existe essa necessidade. Seria interessante, porque é sempre uma vivência a mais para o aluno. É importante o aluno tocar um tablet, saber mexer, ver as possibilidades de pesquisa, mas não é fundamental para a sala de aula. Então, hoje, não sei também se vocês sabem, até pouco tempo atrás não existia no Brasil nenhum documento oficial que falava quais são os conteúdos que precisam ser ensinados, qual é o currículo que é ensinado na escola. Os documentos apresentavam diretrizes de como funciona a educação, mas nenhum falava assim, passo a passo, língua portuguesa, quais são os conteúdos, isso não existia. No ano passado, 2017, esse documento foi homologado, a BNCC, e a ideia é que aquilo traga uma base do mínimo que deve ser apresentado para os alunos de todas as disciplinas em cada série. Então, tem a especificação do ano do que o aluno precisa aprender para cada uma das disciplinas. E, nesse documento, só uma curiosidade, que, assim, isso não existia no Brasil, mas a Constituição de 88 já fala que era obrigação do país prover um documento com conteúdos mínimos. Então, ele não é currículo, as escolas podem adaptar, mesmo as escolas públicas, claro, as secretarias de educação podem escolher o que eles vão incluir a mais, mas ele passa a ideia de que é direito de todo aluno que está estudando naquele ano ter, no mínimo, aqueles conteúdos. Nesse documento, se a gente procura a palavra tecnologia, tem quase 200 ocorrências, ela aparece de fora a fora, e não significa que a tecnologia está indo parar de fato dentro da sala de aula, mas significa que os alunos estão sendo alfabetizados para serem bons usuários de tecnologia para serem críticos, para desconfiarem, para serem reflexivos. Então, é uma coisa bem interessante, assim, se vocês tiverem tempo, é um documento grande, mas que tende a ajudar a mudar os rumos. E, normalmente, a gente acha que esses documentos do MEC não servem de muita coisa, que as pessoas não leem, mas nos livros didáticos, eles estão sempre presentes, porque se o livro não atender aquelas recomendações, esse livro vai ser reprovado na avaliação do governo e não vai chegar à mão de nenhum aluno. Então, tudo que está lá é sempre uma preocupação, a gente sabe que o livro didático não faz a aula de um professor, o livro é uma ferramenta, assim como seria levar a tecnologia para a sala de aula para os professores que conseguem levar numa lousa digital, tem escola que recebe algum material diferente, tudo isso é um recurso extra, é uma coisa que pode ser apresentada para os alunos como uma possibilidade, mas a gente não vê hoje como imprescindível, assim, para a realidade brasileira, a educação para o uso de tecnologia tem sido uma prioridade. Só para terminar, eu também queria falar, assim, que muitas vezes quando a gente vê projetos de tecnologia voltados para a educação, eles são focados em conteúdo. a gente tem uma visão de que a educação... Boa noite, meu nome é Tainan, eu sou professora e, assim, na escola onde eu trabalho, a coordenação, eles pedem para a gente seguir como orientação o currículo, né? E você falou que os livros agora já vem tudo bateado no que vem no currículo. Então, por que a gente tem que seguir o currículo e não o conteúdo que está no livro? Então, Oi? Uma coisa... Oi, ai. Na verdade, esse documento que traz os conteúdos mínimos acabou de ser homologado, ele tem dois anos para ser colocado em prática. Então, a partir de hoje, os conteúdos que vão ser... que vão sair nos livros já vão estar de acordo com esse documento, mas, de toda maneira, como ele só traz conteúdos mínimos e não o currículo completo, cada escola, cada município, cada estado ainda vai ter autonomia de dar as suas próprias recomendações. Então, o mínimo está lá e não pode ser deixado de lado. De alguma maneira, tem um lado positivo, mas também tem um lado de que ele engessa um pouco o ensino, né? Por fixar em que ano vai precisar entrar cada conteúdo. Mas, ele pode ser extrapolado e aí, cada escola vai, de fato, ter o seu currículo próprio personalizando aquilo. Não vai ser um padrão. Responde? Eu estava falando que é muito comum quando a gente vê falar sobre tecnologias voltadas para a educação, que as tecnologias sejam pensadas para ajudar o aluno a reter conhecimentos, a adquirir conteúdos, como se a educação fosse só isso. Quando a gente vai ler um documento oficial sobre o que é educação, eles usam a expressão formação integral. Todo aluno tem direito à formação integral. Não é formação em tempo integral, mas é a formação do aluno como ser humano, como cidadão, não só como uma pessoa que vai aprender conteúdos, mas como uma pessoa que vai aprender a argumentar na sociedade, a entrar num debate, a fazer negociações, a cuidar da sua vida financeira. Tudo isso, agora, é previsto. Sempre foi, mas oficialmente isso tudo está previsto como parte da educação. Então, sempre que a gente for falar de tecnologia para a educação, acho que é importante tomar esse cuidado de não achar que se trata só de decorar conteúdos. A gente estava fazendo uma analogia mais cedo pensando na natação. Se um aluno de natação assistiu um curso online de 30 semanas, ele pode aprender toda a teoria, ele pode aprender todos os princípios na ponta da língua, mas ele não vai saber na prática. Então, ele sabe aquele conhecimento, mas ele não tem a habilidade. A gente quer que os alunos tenham não só um conhecimento, mas as habilidades para que eles possam colocar em prática. Não é para passar no vestibular, é para usar na vida mesmo. Essa é a intenção. Então, a tecnologia, se for pensada só para que ele adquira o conhecimento, tem que ser vista como um fator extra. Ela não vai dar conta, ela não vai substituir todo o resto. isso é impossível. E mesmo o aluno da natação, se a gente pensar, a pessoa aprendeu tudo sozinha, todos os princípios, e agora ele tem uma piscina para praticar. Ele precisa de alguém do lado de fora falando, meu filho, você está com a perna torta, estica isso aqui, vira de lado. E a gente também, se pensar na minha área de linguagens, um aluno que vai escrever uma redação, se ninguém corrigir essa redação mostrando onde ele errou, não serviu de muita coisa, porque ele precisa de direcionamento. Então, é legal a tecnologia, ajuda muito, é legal a gente educar os alunos para usarem ela, mas é bom a gente evitar essa ideia de que a tecnologia vai automatizar tudo e de que a intervenção do professor é desnecessária. Acho que é isso, gente, obrigada. Bom, as meninas, elas falaram muito sobre como que você tem que pensar em como remodelar a ideia, como que a gente pensa em educação e que tecnologia é só tipo a cereja do bolo, seria algo assim. E eu queria começar o que eu vou falar puxando uma coisa que a Carol falou, que é que a gente precisa olhar para a realidade para estruturar o modelo de educação em cima da nossa realidade. Porque qual que é a necessidade de mudar a educação? Porque a realidade mudou. Na época que esse modelo foi padronizado, foi instituído, o professor, ele era o concentrador de conhecimento, porque a alternativa ao professor era você sentar na biblioteca, você mesmo fazer pesquisa em vários livros. Eu nem conheço essa realidade, para ser sincera, eu sou muito nova, então eu não conheço essa realidade onde a alternativa ao professor era você encontrar a prateleira do livro na biblioteca e juntar esse, aquele e aquele livro e você construir o conhecimento que o professor já fez esse trabalho de construir. Então você não precisava fazer aquilo de novo. O professor, ele era o foco, ele era a referência. Então esse modelo, ele servia, ele era bom. Então você tinha recursos ilimitados, você tinha um mundo que era menos dinâmico, as coisas, elas não mudavam tão rápido quanto mudam agora. Então, de fato, a gente precisa remodelar o ensino porque a realidade mudou pra caramba. Então como é que a gente olha pra essa realidade pra tentar propor coisas novas? Eu vivo totalmente imersa em tecnologias que às vezes nem estão no mercado, nem são comerciais ainda e eu fico olhando tipo assim, poxa, a gente tem inteligência artificial, aprendizado de máquina que recomenda filme no Netflix pra vocês, recomenda músicas no Spotify pra vocês, consegue traçar o seu perfil com a riqueza de detalhes tão impressionante e a gente não tem isso aplicado, por exemplo, na sala de aula. A gente poderia ter um modelo de ensino adaptativo que conseguisse traçar o perfil do aluno e entender qual que é a melhor forma desse aluno aprender. Essa atenção exclusiva é uma coisa que o professor ele não consegue fazer. Por mais que ele tente, por mais que ele queira, eu pessoalmente não sou professora, eu não sei, mas as meninas podem falar, por mais que você tente, você não consegue dar atenção exclusiva pra cada aluno e isso a tecnologia ela pode dar. Então, a gente tem isso na mão, a gente precisa botar na cabeça que isso existe, isso pode ser aplicado e isso poderia enriquecer pra caramba a sala de aula. Então, um ensino personalizado que sabe se esse aluno aprende mais lendo, ouvindo, fazendo, vivendo a coisa, sabe quanto que pode acelerar mais as lições, dar lições mais difíceis, mais fáceis, não, esse aqui pega coisas mais devagar, totalmente adaptativo, isso seria possível de fazer e a gente precisa pelo menos tentar começar a instituir esse tipo de coisa, por exemplo. Igual a Carol falou, não adianta falar assim, ah, tem tablet, vamos comprar tablet e botar os livros no tablet, não adianta, a gente precisa olhar o potencial daquilo, pô, o que eu posso fazer com o tablet, o que eu posso fazer com óculos de realidade virtual na sala de aula, como que eu adeco a experiência do aluno usando as ferramentas que eu tenho hoje e que eu não tinha ontem. quando eu estava conversando com as meninas que a Carol falou que ela ia falar sobre livros didáticos e não sei o quê, eu fiquei muito intrigada com como que, pelo menos na minha área da computação, como que a mídia impressa é algo que quase que a gente não usa mais, a gente não usa, praticamente não usa livros, a gente não faz mais essas coisas, porque quando a gente publica, eu faço pesquisa, quando a gente publica em uma revista qualquer que demora um ano para sair, daqui que aquele negócio seja de fato publicado, aquilo ali não serve mais para a gente. Então, é um cenário completamente diferente que precisa ser adaptado. Então, eu acho que a relevância disso tudo que a gente está falando aqui é que a gente precisa começar a pensar em como que a gente vai remodelar o estado atual do ensino. Então, do lado das meninas que trabalham com educação, elas têm essa visão do que o aluno precisa, do que o professor precisa também. E do lado da gente que trabalha com tecnologia, a gente está aqui falando, gente, pelo amor de Deus, olha o que a gente tem na mão e vamos colocar isso na sala de aula. Olha o poder que a gente tem aqui que não está sendo usado para formar pessoas melhores, como a Júlia falou. Quem são as pessoas que a gente quer formar? Quais são as ferramentas que a gente tem na mão para formar essas pessoas? E quais são as necessidades dessas pessoas? É isso que a gente precisa começar a pensar e começar a colocar em prática de fato, se a gente quiser ensinar e aprender no mundo tecnológico. Acho que é basicamente isso. Não sei se eu falei pouco, se vocês puderem falar mais. Só complementando o que a Camila disse sobre o ensino personalizado e tudo mais, o modelo que a gente tem hoje, ele basicamente funciona para a maior parte das pessoas, mas funciona na média. Então, as pessoas que têm muita dificuldade em algum conteúdo, eles acabam ficando para trás e as pessoas que têm muita facilidade em um conteúdo, elas acabam também ficando para trás, porque, enfim, a gente não consegue dar essa atenção para todas essas pessoas ao mesmo tempo. e o interessante dizer é que recentemente eu vi uma pesquisa que falava que independente do método que a gente utiliza dentro da sala de aula, a única coisa que foi possível constatar é que quanto menos pessoas o professor precisa dar atenção, esse ensino é feito de uma forma mais efetiva. Então, independente do modelo que a gente tiver, a solução não é enfiar 50 pessoas dentro de uma sala de aula com um único professor lá dentro tendo que lidar com toda essa situação. Boa noite a todos, parabéns pelas falas. Diretamente para a Camila, mas para todo mundo pode também participar. Você trabalha diretamente com inteligência artificial, com aprendizado de máquina e essas coisas. e aí você falou que a gente tem um ferramental que pode ser utilizado para particularizar, personalizar a formação do estudante. E aí eu pergunto para você como você vê o papel do professor no ambiente onde a tecnologia digital consegue fazer o papel de atender a principal falha que a gente tem no sistema que é a não particularização do ensino. O professor fica onde dentro desse contexto onde um Watson pode se comunicar com todos os alunos ao mesmo tempo só que tratando cada um de uma forma diferente dentro da sua diferença. Então, pelo menos no ponto que a gente está hoje e agora, o que a gente tem é a capacidade de traçar perfis. Então, assim, eu sou capaz de dizer que a Júlia aprende muito bem ouvindo audiolivros, não sei. Eu vou conseguir classificar ela como o tipo de aluno que você tem que estimular a audição. Então, eu vou adaptar o conteúdo que vai para ela de acordo com as necessidades dela. Mas isso não substitui o professor, é igual a Carol falou. Você quer que o aluno tenha habilidade, ele precisa ter a experiência completa do aprendizado participativo, ativo, a partir de projetos e tudo mais. E o papel do professor vai ser o executor, eu acho. Porque você vai ter o perfil do seu aluno, você vai ter a sugestão que vai chegar na mão do professor, olha, a necessidade desse tipo de aluno é essa daqui e o professor é quem vai executar. Ele que vai pegar, vai ser o intermediário entre a inteligência artificial e o aluno. Na verdade, isso mais ou menos já tem sido feito, por exemplo, em escolas particulares dos Estados Unidos, eles adaptam a forma que eles aprendem matemática, que você pode nivelar a dificuldade dos problemas. Então, essas estatísticas elas chegam no professor e ele consegue nivelar. O momento em sala de aula, eu tenho que focar mais em quê? O que foi que a maioria dos meus alunos teve dificuldade e qual que foi a melhor forma que eles aprenderam fazendo os exercícios em casa via o software lá? Então, esse software ele vai ser capaz de traçar perfis, mas ele não substitui de jeito nenhum o papel do professor porque ele não tem essa habilidade de didática, eu diria, até a gente não tem nenhuma inteligência didática para ensinar para o aluno, eu acho. saber algo, né? Eu posso falar por experiência pessoal que eu detestava matemática, a vida inteira detestei e o que me ajudou é um pouco do discurso que a Camila falou que tem a ver com o aluno ver o propósito do que ele está fazendo, porque quando eu comecei a graduação que eu fui trabalhar com robótica, eu fiquei assim, olha todos esses conceitos matemáticos que eu devia ter aprendido e que eu estou precisando agora, então quando eu vi que eu precisava daquilo e para que que eu precisava daquilo, eu afoguei nos livros até eu conseguir fazer, porque eu tinha um objetivo, eu queria fazer um cálculo de trajetória assim, 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 para o robô chutar a bola para tal direção, esse era o meu propósito, o que que de básico que eu preciso para isso? Matemática, então eu tive eu tive um prazer de estudar aquilo porque eu sabia qual era o meu objetivo final, então o que a Camila falou de fazer do ensino uma coisa mais ativa, projetos, vamos fazer que esse projeto com tal finalidade e esses são os conceitos que você precisa, eu acho que isso é uma excelente solução para as pessoas pararem de odiar a matemática, eu não sei. Só para complementar, como você perguntou de tecnologia, esse documento que é a base de conteúdos mínimos na parte de matemática, ele fala muito de ensinar o aluno a usar uma calculadora, ensinar o aluno a usar um aplicativo que compara ângulos, ensinar o aluno várias outras coisas que eu já não me lembro mais que são, e na de português também fala sobre ensinar a escrever um texto num editor de textos, no Word, então tem gente, eu tive aluno de redação que me mandava texto digitado no Word, que estava grifado e vinha com erro de ortografia, então assim, existia, acho, na área de matemática um preconceito também de o aluno precisa saber tudo, não pode usar calculadora, eu tenho que saber de cor, não é para ficar consultando nada e hoje, com a velocidade com que o conhecimento se amplia, não dá mais para demandar de todo mundo que domine todas as áreas, então uma pessoa que sabe muito de matemática pode ser que não tenha grande afinidade com português, mas se ela souber usar o corretor está de bom tamanho, da mesma maneira uma pessoa com afinidade com linguagens ou biológicas pode não ser um grande especialista em matemática e pode nem precisar disso na vida, na carreira, mas desde que ele conheça as ferramentas que ajudam a resolver problemas do dia a dia, ou a entender alguma coisa que provavelmente nem é tão difícil de entender, mas às vezes por meio da linguagem matemática a gente acha que é impossível, talvez seja um caminho para que todo mundo lide bem, consiga patinar um pouquinho em todas as áreas. Gente, eu sei que tem mais duas perguntas pelo menos, a última? Ai, vai ter a última, mas quem tiver dúvida e ainda quiser conversar com a gente, a gente vai estar por aqui, tá bom? Posso perguntar? Boa noite, meu nome é Rodrigo, antigamente, quando você escolheu uma carreira, o método era fazer o vestibular, mas você fazia várias provas, você verificava a carreira que você queria, ia na universidade e se inscrevia nela. Posteriormente, veio a unificação e aí você faz uma prova só e com aquela nota você vai escolhendo o seu curso. Então, antigamente, se costumava falar que o aluno tinha que verificar o que ele gostava de fazer, mas dependendo da faculdade ele podia variar. Depois veio a sua nota e com a nota do Enem você tem que ver o que você pode fazer. e futuramente estão querendo fazer uma reforma no ensino médio. Com essa reforma eles vão especificar o ensino médio. Então, aquele aluno que antigamente não sabia o que ele queria fazer na faculdade, ele tem que começar agora escolhendo o ensino médio o que ele quer ser, o que ele vai fazer, o que ele vai estudar e vai abandonar algumas matérias. Como é que vocês acham que se isso acontecer vai influenciar na educação? Eu posso começar? Todo mundo quer muito falar sobre isso, eu sei. Eu acho que essa é uma das minhas maiores críticas quanto à reforma do ensino médio, porque se com 18 anos já é novo para a gente escolher o que a gente quer estudar pelos próximos 4, 5 anos, escolher com 15 então que martírio, né? É uma grande... Pronto? Ai, meu Deus! Tá tudo certo! Até perdi o filo ameado. Tá. Então, assim, eu vejo isso como algo muito negativo, principalmente porque a gente... Eu não vou falar a gente sabe, eu vou contar antes para vocês. A reforma do ensino médio foi motivada pelos baixos índices do Brasil na educação básica, principalmente matemática, dos PISAS e tudo mais. E aí falaram, beleza, a gente tem que fazer alguma coisa. E o que eles estão fazendo é qualquer coisa, na real, para melhorar a educação? Não, para melhorar os índices. E com a falta de professores, o novo ensino médio vem com o... Assim, né? Você tem um básico de português, você tem um básico de matemática e depois você escolhe o que você quer estudar. A gente sabe que aqui em São Paulo, a gente vai ter professor de tudo em todas as escolas, com sorte. Mas, em algumas cidades, não vai ter o professor de filosofia, não vai ter o professor de sociologia e o aluno vai ficar fadado a estudar talvez aquilo que ele nem gostaria de estudar. Eu acho que essa é uma das grandes perdas dentro do novo modelo. E aí a gente, de novo, em vez de apresentar instrumentos e apresentar conteúdos para o aluno se interessar e talvez conhecer mais sozinho, a gente simplesmente não apresenta mais esse conteúdo para ele, o que eu acho bem ruim. acho que a gente só tem a perder. A gente precisava de mais espaços como esse para discutir educação. Só para complementar, então eu concordo com a Júlia, eu também acho uma pena tirar dos alunos a chance de se seduzir por uma área que eles não conhecem e o grande problema é o discurso de que o aluno pode escolher não é tão verdadeiro porque o documento da reforma do ensino médio fala que a escola é obrigada a oferecer no mínimo uma área, ou seja, só tem o professor de português e matemática, essas são as áreas. Você queria fazer química, biologia, não vai rolar. Então, se todas as opções estivessem de fato disponíveis e fossem obrigatórias para que os alunos pudessem conhecer, o documento também diz o aluno que fizer escolher uma trajetória e depois se arrependeu e quiser fazer outra, ele pode mediante disponibilidade, ou seja, não só a escola pode não ter a área que ele quer como pode não ter vagas. Então, todas essas variáveis assim são muito negativas e no fim a gente já desconfia que o que vai acontecer é a diminuição da oferta de áreas, né? Então, acho que é uma perda de fato, é uma pena. acho que é isso. E aí a gente vai para o movimento contrário, ao invés da gente incentivar a formação de professores, de um professor mais completo para poder atender a demanda que a gente precisa hoje da educação, a gente simplesmente fala, não precisamos de uma licenciatura, qualquer um que tem um notório saber do conhecimento pode dar aula e não é todo mundo que vai ter todas as opções de trilha do ensino médio, então a gente só tem a perder e a gente está quieto em relação a isso, só vendo isso sendo aprovado dentro da câmera e é muito triste, é muito triste. Então, eu queria chegar na parte triste da educação, gente, vamos acabar aqui. Para a gente não acabar chorando, só por isso a gente tem que discutir. Mas, gente, foi uma honra estar com vocês aqui, muito obrigada pela atenção, a gente vai estar aqui para estar conversando porque o tempo acabou, Camilas, Carol, muito obrigada por compartilharem esse momento com a gente também e é isso, gente, beijinhos, bons estudos para vocês.